Olá, eu sou o Pedro, portanto, sou engenheiro eletrotécnico aqui da Faculdade de Engenharia do Porto e foi depois do curso terminar e de um projeto de investigação que eu fiz voluntariado em Angola. E esse voluntariado em Angola foram dois meses e fiz com uma organização aqui do Porto que nos levou para Benguela e essa experiência virou um bocadinho a minha forma de pensar ao contrário. O ir, a pessoa vai e porque sente aqui um ímpeto de querer fazer alguma coisa, mas não era necessariamente o ajudar, porque o ajudar é algo que nós sentimos que nós é que vamos ganhar, eu é que tenho o privilégio de ir, não é tanto, eu não vou fazer, não vou mudar drasticamente a vida daquelas pessoas, mas eu sabia disso, mas o ir e ver os sorrisos daquelas crianças, o virem atrás nós só por sermos diferentes, só por teremos outras atividades e no meio desses sorrisos, nos bairros muito, muito pobres, eles brincarem como lixo, fazerem os seus próprios brinquedos e também o lixo ser o sítio onde muitas vezes fazem as suas necessidades porque apesar de tudo é melhor do que em casa, isso marca muito, são imagens que nós vemos, caramba, de facto aqui as oportunidades são menores, estes meninos se calhar nunca vão conseguir sair daqui, se calhar não têm alguém que os puxe e não vão ter esta oportunidade, eu pude vir e pude aprender com eles e isso marcou-me, marcou-me drasticamente porque foi a primeira vez que me faz perceber algo de, eu é que tive sorte com os pais que eu tive, com as escolas onde eu andei, com os amigos que eu tive e isso dá-me uma volta drástica à cabeça que quando eu volto e voltei depois para Londres onde fui viver com a minha mulher e uma ideia se encontrou que foi, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso aceitar que nós sabemos tanto hoje que é possível que estas oportunidades tão poucas que estas crianças tenham não tenham que ser assim e quando voltei para Londres de facto houve um processo de grande confusão, grande confusão interna porque Londres de parte é quase um oposto na imagem da maior riqueza, abundância, imensa gente e gente muito diversa, isso faz ali uma grande, grande transformação e foi um bocadinho esse o início do bichinho de alguma coisa vai ter que acontecer, não sei como, não sei quando. Depois trabalho em Londres, trabalho mais na área de quase engenharia e gestão, na parte do retalho e eu cresci muito em Londres porque foi onde pela primeira vez estive exposto a uma diversidade de pessoas, de culturas, de formas de ser, tudo contido quase ali, quase todos empilhados no metro, não é? Que é o metro sempre muito cheio, mas é quando estamos todos ali juntos e vemos todo o mundo quase ali a conviver muito bem, em que todos aceitam esta diferença de uma forma tão natural que também fez-me crescer, olha que bom, de facto é tão engraçado ver tantas culturas, pessoas de cores diferentes, vestidos de maneira diferente e ninguém questiona, portanto estamos aqui a conviver juntos para um objetivo de vida que qualquer uma destas pessoas tenha. Isso acrescentou um bocadinho à experiência e aí tivemos contacto com a organização da Teach First, que é uma organização da Teach For All da qual nós fazemos parte e que fez-me pensar por esta primeira vez este modelo de atrair um grande talento para ensinar as crianças os meios mais desfavorecidos e ficamos um bocadinho, isso tocou-me um bocadinho essa mensagem e foi onde conhecemos amigos que aí trabalhavam. Depois fui fazer um MBA em França e mais uma vez continuei este caminho da diversidade onde estavam pessoas de 70 países a fazer o mesmo MBA pelo mesmo propósito, querem ser alguém na vida um bocadinho isso deu-me outro tipo de abertura e fui trabalhar depois para Madrid em Espanha, onde aí sim conheci o fundador da organização da mesma rede global, que nós fazemos parte, que é o Javier e foi ele que me pôs aqui a semente na cabeça de, olha, porquê que não começas isto em Portugal? Na altura não me fez sentido nenhum, não me fez sentido nenhum mas ele estimulou este bichinho que eu já tinha deste outro tempo e, portanto, foi aí que começamos seriamente a pensar olha, vamos tentar, vamos ver o que dá, tanto um bocadinho e, de facto, contactamos a T-For-All depois de um regresso a Portugal que fizemos, sabia que não estava a funcionar e depois ouvi um grande caminho de 4 anos até chegamos às escolas e até conseguimos alguma coisa, mas este é um bocadinho este percurso até aqui Quando nós vamos a uma escola, o foco mais do que mudança é nos alunos, ou seja, nós queremos juntar-nos à vossa força numa comunidade que sabemos que tem dificuldades acrescidas pelo contexto socioeconómico mais baixo e é aí que então queremos ser mais uma força de trabalho alinhada com o que vocês querem que é o melhor para cada um dos vossos alunos Essa é a proposta da dor inicial Juntar-nos aos professores, às escolas e às comunidades nesse caminho que é gigantesco, super complexo onde cada criança é única, tem as suas dificuldades, tem o seu caminho, o seu passado que influencia um bocadinho o que está a acontecer e é nessa complexidade que nós queremos estar mais no sentido de contribuir para que o caminho que todos desejamos para os alunos então seja mesmo uma realidade porque hoje, de facto, uma criança que vem de um meio mais carenciado não tem tantas oportunidades como outra e é aí que então queremos atuar Agora, quando fazemos a proposta da dor, o que dizemos é olha, nós temos aqui um programa de uma rede global que é internacional, está de Estado e a nossa função é de selecionar e recortar estes profissionais de diferentes áreas que são mentores e que têm este tipo de características e são características de um enorme potencial liderança, compromisso social, de querer fazer algo são pessoas que têm já uma parte na sua vida de ativismo cívico, de fazerem algo em serviço do outro e com este propósito e visão de pessoas que poderiam ter escolhido qualquer outra coisa e escolhem estar numa escola de dois anos a trabalhar então é este o recurso que nós queremos trazer e juntar aos vossos professores na sua missão porque é a missão de cada aluno chegar a cada um para que cada um se desabroxe que ganhe o gosto pela educação, tenha a sua motivação intrínseca de querer aprender mais e este mentor ajuda nesse contexto e nós vemos um bocadinho de algumas atividades que o mentor faz dentro da sala de aula, fora da sala de aula, com a comunidade e com o próprio professor onde o objetivo é ajudar a chegar mesmo a cada um fazendo este método de ensino partilhado, de co-teaching, onde podem dividir a sala podem pôr os alunos a trabalhar em estações, podem ter pequenos grupos entre cada um deles e cada um deles tenha um acompanhamento mais individualizado acima de tudo, centrar no aluno para que nós possamos sentir eles estão a aprender, eles estão a chegar onde nós queremos eles estão a ir no caminho que sabemos que é o da motivação, da autonomia desta liderança do próprio de identificar um problema e ir e levar outros consigo há choque, vamos assumir, ele existe o que nós procuramos é para já os aliados aqueles que mais querem começar algo um bocadinho diferente algo com outra ideia e se calhar com este parceiro ao lado que sim, na sala de aula ajuda a chegar mais longe ajuda a ter este objetivo do 100% realmente cumprido onde descenda todos os alunos, nenhum fica para trás sabemos o que está a afetar, o desempenho ou porque é que algum aluno está mais cansado ou porque é que hoje não está a querer falar tanto e há professores em certas escolas onde não querem ter de facto este elemento consigo e o que nós procuramos é que isso não aconteça nós procuramos as relações que sejam as mais verdadeiras e potenciadoras onde houver essa vontade, então é aí que queremos estar em muitos dos casos percebemos que apesar de ter havido uma vontade inicial essa vontade não se materializou na relação de colaboração genuína que nós procuramos e então o que fazemos é naturalmente fazer uma conversa e não avançar por aí e determinar algumas destas relações que possam ser mais difíceis eles acontecem mais por aí de algumas outras pessoas ou de alguma relação e que possa ser obviamente destas coisas que têm dos dois lados que é do lado do nosso mentor e do lado do professor onde não chegamos lá e ao não chegarmos lá o grande objetivo é que tenha havido tentativas feedback, conversas e dizermos olha, se calhar não é mesmo por aqui e então iríamos para o outro lado e são esses às vezes os maiores choques e muitas vezes professores que não tiveram um mentor e não sabem um bocadinho o que é que estamos a tentar fazer e qual é a colaboração que queremos estimular desconfiam existe um bocadinho de desconfiança quando não sabem tanto do que estamos a tentar fazer e de como o mentor quer mesmo completar este trabalho do professor trabalhando nas competências enquanto o conteúdo é dado muitas vezes trabalha as competências com o conteúdo muitas vezes sem o conteúdo o conteúdo, quero dizer, de currículo e aí eu acho que quando há um desconhecimento do que é que ele está mesmo a fazer qual é o papel do mentor ou seja, quando não se sabe então acontecem às vezes alguns choques no meio de desconfiança mas quem é ele, porque é que está aqui o que é que ele está mesmo a fazer como é que ele faz de contribuir para o meu trabalho porque eu sou professor e tive estes anos de ensino e portanto sei o que é que nós queremos fazer e é um bocadinho ou seja, será mais por aí neste nível de desconhecimento que às vezes gera desconfiança eu acho que mais do que faltar às vezes o que eu sinto mais é um acompanhar e que se quer dizer o que faz mais tal falta de o... as pessoas têm mesmo uma grande carga uma grande carga burocrática têm a forma como foram treinados e eles próprios ensinados e o que nós sentimos é que é mesmo exagerada e eles têm uma grande missão nas mãos que é o futuro da nossa sociedade e quando temos uma grande missão mas também uma grande carga burocrática muitas vezes isso cria choques e às vezes o choque pode lá está em algumas das aulas então não fomentar essa criatividade ou essa expansão um bocadinho da competência dos alunos como nós gostaríamos eu acho que é aí que entra um bocadinho a ajuda do mentor o mentor na sua colaboração estimula esta visão diferente que é só isso portanto aqui talvez não é o que faz falta em termos de recursos humanos ou de recursos materiais mas mais uma pequena visão diferente mas com ajuda porque é muito natural qualquer um de nós estivesse na mesma posição e a seguir os mesmos passos porque há um sistema que está montado de uma certa maneira e de facto nos condiciona a atuar quando temos esta ajuda podemos pensar noutras coisas porque tenho um mentor que ajuda a fazer as perguntas gerir um bocadinho as emoções com os alunos nos alunos olha como é que estamos hoje como é que vocês chegaram aqui olha hoje notei que estavas mais em baixo queres conversar o que é que se passa posso te ajudar de alguma maneira e este tipo de perguntas são o que fazem muitos alunos desabruxar porque sentem ah aqui há algum adulto que quer saber de mim e há aqui alguém com quem eu me sinto responsável por até querer cumprir e por ele se calhar vou querer também aumentar a minha motivação e que ela depois continua e portanto a nossa forma de ver é mais sobre este olhar talvez diferente mas sentimos mesmo e temos o feedback dos professores que é a ajuda é essencial porque é com um segundo elemento com um segundo par de olhos por serem dois adultos ativamente a trabalhar com os alunos que então o espaço começa a surgir o professor começa também a ter ele próprio espaço para pensar de outra maneira porque nos dias de hoje é difícil de tê-lo e nós reconhecemos isso e portanto com o mentor que vai mais atrás que está a ver as três dúvidas que está a perguntar a cada um como é que está muitas das vezes vemos o professor a replicar o mesmo e é ótimo ele começar a absorver porque é aí que então eles começam portanto sim eu consegui adotar outras formas de abordar a minha sala de aula porque também são coisas simples mas que me ajudou a ver porque somos dois adultos e porque estamos a dividir realmente portanto eu acho que é mais por aí neste clique mais de uma visão diferente sobre o que se passa na sala mais sobre o que faltará no geral o nosso primeiro olhar sobre os professores é este que é a crença inabalável que está cá dentro que é o professor é a profissão da qual todas as outras dependem e por esse motivo é das mais protegentes é assim que nós olhamos para ela o que nós queremos é que de facto o resto da sociedade também veja o mesmo e que eles próprios se vejam assim como tal que também existe o facto de muitas vezes há uma desvalorização dos próprios também perante eles mesmos acontecem algumas classes e eu acho que mais do que nós sendo uma gota no oceano o que queremos é que mostrar que é uma gota e que tem resultados e que esta forma de abordar os alunos de uma forma de colaborar com os professores de trabalhar as competências com os currículos e não ser só focado no conhecimento académico e como disseste de meter as ideias na cabeça e depois avaliar e testar mas sim neste desenvolvimento integral dos alunos pensando como é que eles aprendem como é que eles gerem as suas emoções como é que reagem às emoções do outro como é que consigo levar outros comigo e quando trabalhamos essas outras competências em linha com o currículo então estamos e isso dá resultado quer no desenvolvimento do próprio quer nos resultados académicos ou seja, tem um trabalho de competências tem resultados académicos e é muito disso que nós vimos nestes dois anos de trabalho e os professores também reconhecem isso e as escolas então o que queremos é que essa pequena gota de hoje seja algo que mostra a um sistema maior fazendo de uma maneira ligeiramente diferente com este complemento então há resultados conseguimos mesmo chegar mais longe e que este contexto onde uma criança nasce hoje não seja o principal determinante daquilo que lhe vai acontecer no futuro é mesmo possível trabalhar com esta tal visão diferente e complementar e que isto possa então fazer desabrochar os alunos a nossa proposta um bocadinho é que as ideias que vemos acontecer sejam replicadas replicadas em escala em mais escolas seja absorvidas um bocadinho pelo Ministério da Educação por outras instituições públicas porque o resultado está lá nós também já tínhamos alguma expectativa alta pela rede global da qual fazemos parte porquê? porque nós estamos sempre continuamente a absorver estas melhores práticas do que se faz nas salas de aula de todo o mundo das comunidades mais desfavorecidas e como estamos continuamente a absorvê-las e a transmitir aos nossos mentores então é isso que eles levam quer nas suas atividades quer no quem são a pessoa do quem é também é muito importante neste complemento do professor e é um bocadinho pelas propostas de quem é que então vai estar a ensinar os nossos alunos e como é que eles são treinados para isso que formas de treino contínuo de acompanhamento em sala de aula que se podem fazer para que o professor possa ter esta visão que é este clique ligeiramente diferente para chegar é um bocadinho por aí que nós estamos a trabalhar e que seja demonstrado quer através dos resultados quer através de estudos científicos quer através da Teach for All e trazendo os resultados internacionais para cá também mostrando isto funciona há imensas instituições públicas e universidades a fazerem estudos sobre o trabalho que está a acontecer e mostram por diferentes vertentes que isto muda um bocadinho nos alunos muda a forma de abordagem dos professores muda a forma do envolvimento das comunidades com a escola e muda este próprio mentor que está na escola aos dois anos que não é a mesma pessoa quando sai quando entra do programa dos dois anos porque há uma grande transformação interna nós depois dedicarmos dois anos a uma comunidade onde há muitos há bastantes mais problemas relativos devido ao seu contexto e elas não vão ser as mesmas pessoas e do nosso ponto de vista também são estes próximos agentes de mudança que estão muito bem preparados para estarem em diferentes áreas da nossa sociedade seja na política pública seja na educação seja no setor social a continuar neste caminho de transformação que é um caminho de longo prazo e o que nós queremos é juntar estes exemplos de hoje nos alunos com a tal gota no oceano mas mostrar isto funciona podemos replicar e temos aqui outras pessoas que podem à medida que os anos vão passando continuar este caminho de eliminar estas desigualdades de oportunidades que hoje existem é da maior gratificação ver que é mesmo possível o que tu dizes um caso vou começar pelos casos que refletem um bocadinho esse aumento do descontaneamento temos uma mentora que está connosco e que está a trabalhar numa escola e ela é cabo-verdiana e viveu num barco social em Lisboa ela durante o seu percurso escolar sentiu que não esperavam mesmo dela sentiu que eu estou aqui e se calhar pela cor da minha pele por ser mulher por não ser daqui pelo meu contexto o sistema não está a puxar tanto por mim os meus colegas põem um bocadinho de parte algumas pessoas podem não puxar tanto por quem eu sou e ela sentiu a escola não era um sítio onde eu me sentia muito confortável e ela disse e quando vos encontrei eu vi não esta forma de ser e de pensar é isto que eu não quero que nenhum aluno sinta quando vai para a escola eu quero ser esse elemento que em cada aluno eles sintam que tem alguém tem um apoio e que é um sítio onde eles querem estar porque gostam porque gostam de aprender e porque ali se vão desabrochar e crescer e aí esta visão de quando trazemos estes elementos que vivem muitos deles viveram estas experiências às vezes menos boas da escola que vemos eles conseguem na realidade criar esta motivação intrínseca dos alunos hoje para irem para a escola ela é possível mas não por eles só mentores porque o que estimulam é este ambiente de humildade de partilha de vulnerabilidade de descobrir as nossas próprias emoções de trabalhar colaborativamente com os professores para chegar melhor aos alunos e eu acho que este estímulo eles são este elemento um bocadinho facilitador que fazem nós vemos que os alunos estão mais ao ouvido os professores estão mais ao ouvido e reconhecem que esse é o caso e acho que a nossa visão é é mesmo possível que não seja assim e vemos em tantas escolas e por exemplo na Teach for All aí vemos inúmeros casos muitos estudos onde há estas inversões desse tipo de pensamento de alunos que vamos dizer na unidade da turma ou na unidade da escola já conseguem chegar mais longe têm uma motivação diferente para lá estar os pais estão envolvidos e baixaram os muros da escola porque estão a participar ativamente nas diferentes atividades e quando esse é o caso então eles vão mesmo mais motivados para a escola porque sentem que ali é o sítio é o sítio onde eu pertenço tenho os meus amigos tenho as minhas pessoas pessoas que eu adoro tenho as pessoas com quem mudou bem e é aqui que eu vou aprender e ser alguém melhor e portanto sendo esse um facto que é essa realidade o que nós vemos é que é mesmo possível que ela é dobrável e num curto espaço eu sei no engenheiro a nível pessoal o que eu sinto é já há muitos programas que estão a fazer programação para as crianças mais novas primeiro ciclo segundo ciclo terceiro ciclo secundário isto é essencial e aqui a nível pessoal mesmo como engenheiro é quanto mais cedo eles souberem este programar saber mexer nos computadores pôr os bonecos a mexer e entender a lógica da programação dos condicionais dos ciclos dos CIS então mais cedo conseguem ter essa aptidão digital para chegarem mais longe e hoje em dia há muita oferta portanto esse é um ponto positivo ela existe se cá ainda não existe para todos é opcional portanto como estava a dizer muitas escolas têm que ir atrás dessas organizações e trazê-las para si nós TITOS FOR POR PORTOBAL estamos a tentar trazer através de algumas empresas algumas componentes desse género portanto estamos a tentar oferecer às escolas através de parceiros nossos um deles é Accenture e tentar estimular essa coisa pela realidade virtual ou pela programação através de pequenas sessões que possam existir mas essa é da parte dos alunos e sim como uma vez essa é uma das grandes competências que o mercado está a pedir hoje então aí achamos que faz todo sentido é uma hoje é uma linguagem de oportunidade portanto assim como é o inglês o português a matemática hoje para os alunos a programação é outra dessas linguagens que no futuro quanto mais eu souber fazer isso então mais oportunidade vou ter acho que do lado da oferta se calhar mais o que os computadores é o estimular a usá-los dessa maneira orientada à aprendizagem eu acho que a parte material de usar os computadores de trabalhar disciplina ela é essencial porque sem ela também não conseguimos fazer e principalmente nos ensinos à distância ela é mesmo essencial é a única forma às vezes dos alunos terem contato com os professores com a escola saberem o que se passa poderem ir ao classroom ou ao Teams e buscar os materiais que estão lá postos portanto essa é a única forma sem isso nem sequer seria possível portanto há que reconhecer como aqui um computador oferecido cria imediatamente oportunidades o que nós queremos de facto se calhar é de dar um bocadinho ir mais além no sentido como é que eu os uso a meu favor e de forma regular mesmo quando as aulas são presenciais como é que de facto vamos estimulando a utilização do classroom do e-mail da comunicação online através das plataformas que as escolas tenham para que vindo qualquer pandemia ou indo para casa ou regresso para as escolas é um bocadinho mais indolor portanto as tradições acabam por ser menos menos agressivas quer para os professores quer para os alunos porque já é recorrente ou seja aqui sequer o nosso maior interesse e que achamos que pode ser pode ser mais implementado é esta continuidade de utilização dos materiais digitais da escola ou seja o professor fazer vídeos de explicação para os alunos e os alunos depois vêm em casa no seu tempo seja os trabalhos fazerem em Google Forms um bocadinho e depois há correções automáticas que até facilitam o trabalho dos professores e diminuem um bocadinho a burocracia portanto eu acho que quer do lado dos professores quer do lado dos alunos tentar que haja uma maior utilização mas sempre com um objetivo de aprendizagem e isto é importante dizer que o digital nunca vai substituir a pessoa o facilitador do conhecimento da aprendizagem dizemos assim portanto tem que haver o tal professor que orienta que diz onde é que nós vamos hoje e que perceba qual é o objetivo da aprendizagem para que é que eu estou a utilizar esta ferramenta digital e como é que isso vai facilitar a vida do meu aluno quando isso acontece então ela é mesmo importante e essencial porque potencia a educação ou seja não é em certos casos é uma condição essencial para aprender mas em muitos casos o professor é a chave é o estímulo que ele dá é a orientação e o acompanhamento que ele vai dando aos alunos que de facto permite que a aprendizagem seja mais potenciada e portanto acho que é um bocadinho por aí é juntar a parte do digital mas como a grande componente humana e nunca a desligando porque essa sim é a peça fundamental o digital ajuda em grandes medidas a chegar mais longe onde possível o que é que nós queremos fazer o que nós queremos é eliminar esta desigualdade de oportunidades que o contexto socioeconómico influencia tanto ao nível de hoje as oportunidades que uma criança tem ao longo da vida o que nós queremos é que a educação seja este elevador social que uma vez que as crianças entram todas em pontos diferentes na escola hoje em dia vêm todos dos diferentes contextos os pais que têm os amigos que tiveram mas que à saída então tenham esta igualdade de oportunidades e de escolha de dar asa à sua própria autodeterminação este é o objetivo em grande medida o Ministério não precisa de ser ou metidos para Portugal ou vice-versa porque desde que haja este pequeno clique nestas pequenas mudanças que não são grandes mudanças às vezes parecem mais as mudanças parecem maiores nas nossas cabeças do que na realidade são portanto estes pequenos cliques estes pequenos atender aos alunos ou perceber onde é que cada um está para que esta aprendizagem seja potenciada se isso estiver a acontecer o Matidos para Portugal então não é preciso e o nosso objetivo é que o Matidos para Portugal não seja necessário no nosso país um dia ou seja que nós trabalhemos para este longo prazo nos extinguirmos a nós mesmos porque significa que o problema deixou de existir a educação e a escola é o elevador social que nós queremos que seja para tantas crianças de contextos tão diferentes e diversos e que não seja esta caixa única eu acho que quando o sistema educativo conseguir este que é agora o grande desafio é como é que o sistema educativo chega a cada uma das crianças no seu estado onde elas estão e de onde elas partem então aí estamos a responder ao problema e uma organização com o Matidos para Portugal não seria preciso então se calhar o que nós queremos muito contribuir é para que este caminho deixe chegar aí porque é para aí que estamos a caminhar há muitas dúvidas há muita aprendizagem mas sim que seja o mais rápido possível sendo nós parte da rede global absorvemos estas melhores práticas trazemos-nos para Portugal e iremos acelerar um bocadinho esse caminho que é onde nós estamos a ir para chegar a cada um dos alunos em que cada um tenha essas aulas diferentes com um olhar diferente com esse preocupar de onde é que eu estou hoje e como é que eu mais motivo para aprender nós tínhamos de andar para os rankings só por um número que é as médias dos exames portanto o ranking das escolas deve ser mas é um ranking de exames se chamasse assim logo isso já mudava muita coisa porque não estamos a ranquear a qualidade de uma escola estamos a perceber quais são as notas daqueles alunos e daquele contexto que muitas vezes influencia as notas portanto o que o Ministério fez isso é ótimo porque está a incluir as variáveis certas de contexto nos desempenhos o que nós queremos é ver o tal elevador social portanto o que o Ministério incluiu foi uma variável que nos permite perceber que escolas são o maior elevador social quais é que conseguem levar um aluno do ponto mais baixo a um ponto mais alto ou seja da variação isso é excelente eu acho que o Comissão Civil é algo que pelo menos como pais de três tentamos fazer há aqui um grande envolvimento portanto muitas vezes o que nós queremos é assim que a escola tenha o seu papel nós deixamos os filhos eles ensinam-nos desenvolvem-nos e depois vimos para casa e às vezes há certas coisas com que possamos não concordar ou seja podemos não ter o envolvimento que queremos ou a escola até nos está a distanciar ou não está a permitir por exemplo às vezes um contato direto com os professores e se esse for o caso eu acho que como vamos dizer principalmente pais imediatamente são os maiores intervenientes acho que o que nós tentamos já fazer e estimular é que os pais estejam a participar na vida da escola logo por aí porque são o seu maior aquilo que lhes é mais importante na vida são os filhos não há nenhum pai que diga o contrário e portanto se aquilo é o mais importante basta um pequeno clique para se envolver e mal as se envolvam imediatamente começa este desabruxar diferente da sociedade civil estar ativa a seguir podem vir as tais empresas portanto é este desligar e que falamos muitas vezes entre as empresas o que se ensina nas escolas e o que de facto tem que se fazer no mundo do trabalho nós estamos a tentar trazer muitos dos nossos parceiros para as escolas para que haja esse contacto entre os colaboradores de uma empresa e os alunos seja em entrevistas de experiências de carreiras mas que carreira tão interessante que tu tiveste eu nunca tinha pensado nisto porque um aluno só pode querer ser astronauta se souber que é o astronauta portanto eu só posso aspirar àquilo que está dentro dos meus horizontes não é?